Novos botões no melhor bug de XP infinito, AFK do Fortnite Então já deixa o like e presta muita atenção que tem que entrar na versão 98 da ilha com este código E não se esqueça de colocar o código na One na loja de itens antes de entrar no mapa E depois de ficar parado na ilha por pelo menos uns 10 minutos, vai e faça a mesma construção que eu Já que teremos que ativar o XP AFK que depois multiplicaremos com vários novos botões Então vamos na sala das 4 estrelas, vamos apertar nelas e voltar na parte normal Já que agora você terá que fazer a mesma construção que eu a partir do X1 da esquerda Presta muita atenção que são 6 rampas, depois 3 pisos para a direita e mais 3 pisos para a esquerda Você entrará em uma sala de parkour e nela tem que fazer o percurso até chegar lá no finalzinho e apertar na estrela Depois você pode pular para baixo para voltar na ilha normal A contagem do teu XP vai resetar, mas fica tranquilo que ainda temos muito XP para farmar Agora você terá que ir atrás do mapa que diz 1v1 build fight E fica muito atento na construção que faço Mas meu bom, se os vídeos do canal te ajudam, coloque hoje mesmo o código na One na loja de itens É completamente grátis e fortalece muito mesmo o meu trabalho Então retribua ajuda no XP meu parceiro Enfim, nesta sala você entrará e precisará pegar 2 miniguns para eliminar o zumbi Então elimine ele E agora vamos para a outra parte super apelona Então pegue uma desempuxadora e volte no final daquela última construção que você fez Já que terá que completar ela para um botão super apelão E agora terá que fazer 6 pisos e depois 3 rampas invertidas Para lá no finalzinho fazer 3 pisos para a esquerda Mas calma, calma, não estamos nem na metade do XP ainda Então vamos para outro truque E vamos completar aquela construção que estava naquele x1 da esquerda Aquela segunda que fizemos no vídeo E claro, se os vídeos do canal te ajudam Se inscreva com as notificações ativadas Que sempre tem que entrar no mapa assim que posta o vídeo Enfim, agora novamente terá que fazer rampas invertidas Mas presta muita atenção Que tem que repetir o padrão 2 vezes consecutivas 3 rampas invertidas 4 pisos para a direita E fazer novamente isso Enfim, agora vamos atrás do mapa Do lado do vestiário Já que nele terá que fazer 5 pisos Depois 5 rampas para a esquerda E mais 5 pisos para a direita Para se teletransportar em outra sala secreta E nela tem que pegar a motocicleta E ir lá no finalzinho Para apertar no pixel secreto que está na banana Mas calma, calma, ainda temos muito mais para formar Então vamos completar essa última construção Mas meu bom Depois de você formar todo o teu XP Lembre-se de voltar aqui no vídeo E comentar quanto conseguiu no total na tua primeira rodada Para ajudar a comunidade Enfim, agora você entrará em uma sala de XP AFK Que é só ficar parado formando no infinito E agora você vai ver o nosso portal E aí E aí